Você trouxe nada de mistura não? Foi hoje? Só esse pimentãozão? E esse feijãozão sem de carne aqui ó, de mocotó, de linguiça, tudo precisa de carne não. É mesmo? Deixou um pouco pra mim dessa comida? Deixou? Não, deixei não, tem tudo na garra aqui. E esse pimentão do tamanho do mundo, você tá comendo pimentão? Eu não gosto de pimentão, quer? Eu quero a verinha do pimentão, me deu um pedaço. A senhora quer pimentão? Quero sim, quero, quero um pedacinho do pimentão. Menina, eu tô gostando de comer. O que é isso aí subindo na sua blusa? É uma barata, é? Ai meu Deus do céu, me acuda, socorro, meu Deus do céu. Vai, eu vou tirar a blusa. Vou tirar a blusa, vou tirar, meu Deus, eu não acredito. Ai, foi, 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 meu Deus do céu. Gente, salva pela barata, já pensou se ela quer ver o meu pimentão? Hum, eu ia ter que dar minha linguiçona a ela. Hum, 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 hum. Saiu pra tirar a barata da blusa que eu inventei. Um, hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ah!